Fala aí rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí debatendo a vitória do Fortaleza 3x1 sobre o Rosário Central e a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana onde o Fortaleza já tem seu adversário, será o Corinthians e que venha o timinho, que venha o timinho vamos juntos aí, principalmente no Castelão, detonar os corintianos pessoal mas é bom sempre manter a humildade, pés no chão, é assim que se conquista as coisas mas assim como eu estava confiante ontem, estou confiante contra o Corinthians também antes de soltar mais um corte da ESPN, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta me segue também lá no Instagram pessoal, link na descrição do vídeo passa o furacão e aí Fortaleza e Corinthians, hein João? reedição do ano passado semifinal do ano passado semifinal do ano passado, Fortaleza resolveu em casa estive nessa e aí Zé, você acha que vai ter uma reedição, cara? porque no jogo de volta o Fortaleza passeou, né? no Corinthians do Mar eu acho que o Fortaleza é o favorito pelo momento, pelo futebol que joga, o favorito é o Fortaleza você estava nessa, hein? estava nessa se pinta o negócio é igual o ingresso do Bubu é igual o ingresso do Bubu desculpa pessoal tem que plantar, tem que cavar a gente pode mostrar daqui a pouco chegou aqui para mim que tem dois lugares atrás do gol para você o Renato Salgado ah, então manda para o Marcel eu vou mandar aqui para o Marcel a gente põe aqui em dois lugares eu gosto de aqui em bancada é um negócio aqui em bancada não, mas tem dois lugares e olha o do Povão do lado, de lá, Libertar Esportivo Ameliano Boca Juniors e Cruzeiro Palestino, Independente Medellin já deu Independente Medellin L deu em Lanús deu Lanús então, o Cruzeirão daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro também que o Anjo está lá o Anjo não o Anjo não é o famoso pé frio é, vai rapidinho que Anjo então está aí o Fortaleza classificado vai que está de um pé frio danado o Zé esportaleza ele o Prato você vai dizer é danado, é danado é um bom time muito bem treinado pelo Voivodo embora no primeiro tempo não conseguiu jogar esse time do Rosário é chato um time chato um time que marca bem um time que incomoda mas no segundo tempo Pikachu e companhia resolveram o jogo é e o Rosário tentando fazer aquele jogo chato briguento assim como foi no jogo de ida só que o Fortaleza tem um time muito superior ao do Rosário é um dos favoritos eu colocaria Fortaleza o Boca ou o Cruzeiro ali quem passar desconfronto se torna um favorito daquele lado da chave e o Fortaleza tem tudo para alcançar um lugar na final de novo eu acho que o mais eu acho que o mais bacana desse time do Fortaleza que é bom lembrar é líder em pontos perdidos como eu gosto de destacar o burro do campeonato brasileiro o mais bacana desse time do Fortaleza é que ele vem criando o cacho que te paga nessa tecla ele vem criando o cacho em competição sul-americana sul-americana foi finalista jogou libertadores sabe e ontem quando você toma um gol 1x0 no time como central no início do segundo tempo você termina o jogo no 3x1 e se você para para ver não bate o desespero no time do Fortaleza esse gol é brincadeira onde você acha a bola você sabe que o jogador vai estar a capacidade de decisão do Luchero e também do Pikachu então você chegar num nível de amadurecimento do seu time não desesperado depois de tomar um gol no início segundo tempo casa cheia podendo ser eliminado todo mundo naquela expectativa de você avançar o time do central ele é muito chato de encarar mas ele é um time tecnicamente mais limitado Fortaleza tem mais time então você conseguir construir uma vitória sim tem um administrar uma dose de pressão numa competição sul-americana esse Fortaleza é igual o brinquedador do Votafogo no início do programa também não dá para chegar daqui a pouco e falar nossa que surpresa essa classificação do Fortaleza não é muito mais time está acostumado a esse tipo de ambiente e ontem mostrou mais uma vez Edu só uma coisinha o time da série A que mais jogos fez esse ano é o Fortaleza agora já garantiu mais dois contra o Corinthians ele acho que vai para 56 jogos o Flamengo não tinha chegado a 50 o Tite reclamando tanto do número de jogos o Fortaleza que viaja da logística o Fortaleza tem que ficar viajando agora para São Paulo para Argentina mas continua sendo uma viagem longa para o Fortaleza então apesar do desgaste de tanto deslocamento e tudo mais e de ser um clube do Brasil de elite com mais jogos Fortaleza está vivíssimo na Sul-Americana e é favorito contra o Corinthians favorito que bola do Tinga sensacional impressionante você vai participando com a gente também para falar do Sul-Americano e a torcida do Fortaleza cada jogo é um espetáculo cada jogo é impressionante então a gente parabéns bom vamos lá o povo na TV e a gente vai falar ainda do Cruzeirão cabuloso vamos lá vai? dá tempo ainda tem que pagar? pé frio está lá? pé frio? tá ae Gugu aqui é o MC por favor o Caio ainda o Zé esse negócio de adaptação aí é realmente complicado mesmo porque o Caio quando vem é expectativa e realidade todo mundo espera e aí tem uma outra coisa fazer a comparação para ver o quanto é eu acho que a situação é mais complicada ainda o Felipe Anderson chegou aqui com 150 jogos seguidos sem sair e tal do time da Lázio quantos jogos fez o Caio Jorge? é no período que ele esteve lá verdade ele fez três gols só na última temporada então tem que ter um pouquinho mais de calma coloca o provável Cruzeiro antes de ir para o intervalo realmente o torcedor do Cruzeiro fica esperando porque a expectativa né Zé e a fã de esporte lembrou ali sobre a sequência do de possibilidade a última derrota do time de Juan Pablo Voivoda foi no dia 3 de julho de lá para cá são 11 jogos com 9 vitórias e 2 empates um aproveitamento de quase 88% 20 gols marcados para 8 gols sofridos Pedro Henrique Torres chegando aqui ao nosso Esporte Center com este dia seguinte do Fortaleza classificado às quartas da Sul-Americana cenário bem mais ou menos este do Pedro viu bem vindo Pedro beijo para você bom dia tudo bom Gláucia um beijão para você um abraço aí Prates, Marra todo mundo sempre ligado com a gente nesse Esporte Center pois é dá para ver pela ventania e tudo mais como eu falei com o pessoal do 360 aqui na praia de Irassema esse pós day after o dia seguinte do jogo do Fortaleza o pessoal bastante animado porque foi uma grande vitória sobre o Rosário Central 3x1 de virada uma vitória muito impactante porque é difícil um time argentino catimba enfim aquele provocação então mostrou casca mesmo o Fortaleza nessa disputa da Sul-Americana ano passado chegou na final esse ano vai avançando aí de novo mostrando que tem muita capacidade de conquistar um grande título sul-americano não foi fácil primeiro tempo como a gente viu aí aí um certo nervosismo ali do ambiente do estádio o pessoal fica um tanto quanto nervoso mas apoiando mesmo assim o Voivoda sabia da necessidade de participação do estádio o tempo todo virando para trás ali no banco de reservas e pedindo demais que o pessoal entrasse no jogo né a torcida 50.135 torcedores presentes a expectativa era de 50 mil pessoas então o pessoal esteve presente 19 horas jogo difícil de chegar horário do rush ali então o Fortaleza conseguiu o Luceiro voltou fez gol 23 na temporada então uma presença muito bacana do Fortaleza impactante como pulsou demais o Castelão 12 vitórias consecutivas na temporada é uma Fortaleza brincando mesmo com o nome da equipe o Castelão em 2024 é muito difícil bater o Leão por lá então foi isso foi muito bacana acompanhar de perto o Pikachu brilhou mais uma vez agora enfrentar o Corinthians no próximo domingo que vai ser uma prévia das quartas mas é em cenários diferentes o Corinthians lá embaixo e o Fortaleza buscando o título brasileiro está um pontinho do líder Botafogo e ainda tem um jogo a menos Glaucia Pedro Henrique Torre voltando aqui conosco de Fortaleza para trazer este dia seguinte da classificação do Lion esta sinergia bonita que a gente viu no jogo com a torcida bem-vindo Pedro um beijo mais uma vez tudo bem Glaucia um beijo novamente aí um abraço para o Marra para o Prates um bom dia bom dia não agora já é boa tarde né já tinha enfim voltamos a falar agora de Fortaleza então foi como eu disse muito impactante muito legal mesmo a conjunção a harmonia entre a torcida e também o time do Fortaleza ontem nessa virada sobre o Rosário Central está muito forte Fortaleza dentro do Castelão 12 vitórias consecutivas o Voivoda pedindo a participação porque sabe que é aquele 12º jogador mesmo chega muito junto tem mosaico mais de 50 mil torcedores ontem 50 mil 135 para ser mais exato o Lucero voltou fez o seu 23º gol na temporada ano passado inteiro 24 gols neste ano 23 então uma arma muito importante voltou no momento certo o Pikachu sempre bastante decisivo participou dos gols fez um deles o gol da virada do 2 a 1 depois no finalzinho deu um chute e o Sasha no rebote fez o 3 a 1 do alívio então uma emoção muito grande dentro do Castelão é um time que acredita que pode conquistar grandes coisas então ano passado bateu na trave a sul-americana esse ano está naquela base do se se pode podemos sim vamos chegar então o Lion está muito forte questão agora é o campeonato brasileiro domingo tem aquela prévia das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Corinthians aqui mesmo em Fortaleza na Arena Castelão então vai ter esse confronto Fortaleza sonha com o título o Corinthians para fugir da zona de rebaixamento são cenários bem diferentes e aí tem que ver se o time vai conseguir recuperar os jogadores como o Rosseto que ficou fora de última hora ontem conta de um edema na panturrilha e o Marinho fez o gol lá no jogo fora de casa na Argentina ele estava com edema muscular não pôde participar da partida de ontem com certeza fez bastante falta mas Fortaleza vai avançando vai avançando e disse que é para ficar não é nada passageiro não tem que ficar muito de olho no Fortaleza especialmente também no campeonato brasileiro Glaucia Boa Pedro um beijo para você sem dúvida o Fortaleza não de hoje pedindo passagem e a gente tem sim que observar este trabalho olha os números aí do Pikachu contra times argentinos pelo Fortaleza em torneios Comebol 10 jogos 4 gols 1 assistência 5 participações em gols 3 vitórias garantidas com gol do Pikachu e 8 finalizações certas contra o Rosário Central jogo de ontem que valeu essa classificação 1 gol e 1 assistência o Marracê falou agora há pouco que você queria umas 8 horas para falar de Voivoda para falar de Pikachu 8 horas eu não posso te garantir mas a gente tem aqui os nossos minutos finais essa reta final do Sport Center e a gente pode falar e deve falar muito desse trabalho dessa classificação no início do trabalho do Voivoda assim que ele chegou no Fortaleza a gente apressadamente tentou caracterizar como um trabalho de muita poste de bola de muito envolvimento do adversário ainda vou me lembrar aquela semifinal de Copa do Brasil no Mineirão que realmente o Fortaleza tinha a bola mas não tinha o jogo e aí perdeu e perdeu feio de lá para cá o tempo foi passando e ele mostra que a gente estava completamente equivocado que ele consegue fazer o time jogar de diversas formas e aí Glaucio não é que assim ele assumiu uma postura mais defensiva e ontem foi uma grande demonstração de que não é isso porque quando o Fortaleza precisa quando o jogo convida ou não é nem que ele convida quando o jogo exige que o Fortaleza seja mais forte no campo de ataque estava perdendo o jogo com dois minutos no segundo tempo a construção dos gols do Fortaleza passou diretamente por o time sabe o que fazer para chegar ao gol o time sabe criar espaço o time sabe se impor contra um time mais experiente contra um time mais habituado a jogar competições internacionais o Fortaleza fez um 3 a 1 ah o Central não é esse time maravilhoso o Fortaleza também jogou contra o Boca sim você vai enfilerar justificativas tentativas de empalidecer o trabalho você vai se frustrar tremendamente porque o time aprendeu a jogar o time sabe jogar olha esse gol sensacional a bola do Lucas Sacha como ele percebeu a movimentação como ele encontrou o Pikachu aberto pelo lado direito como o Pikachu sabia que o Lucero estava fechando isso é trabalho isso é dia a dia Marraio acho muito legal esse ponto até o Pedro também permeia na participação dele essa questão de como o Fortaleza esse trabalho vem amadurecendo acho que talvez seja uma palavra que cabe muito aí Fortaleza finalista de Sul-Americana no ano passado mas chega lá e acaba perdendo o título para a LDU e se questionou muito isso poxa a primeira chegada a primeira decisão continental faltou isso agora não já mais habituado já tem chegado tão longe no ano passado já enfrentando essas camisas que você falou o time vai pegando uma outra forma vai pegando um hábito mesmo isso faz eu acho que isso faz todo sentido porque a gente fala de um Boca que há anos não apresenta aquilo que a gente sabe mas chega nas copas a trabalha e joga fala camisa fala isso a gente pode falar como for mas faz a diferença né Pratos muito e a gente está é que assim tem muito jogo e tem muito futebol e tem muita competição e as coisas vão um pouco se perdendo as vezes o que aconteceu na semana passada você já não lembra mais direito pra essa semana que vai acontecer na semana que vem não tem muito isso porque a gente está vendo aí uma das grandes histórias do futebol nacional dos últimos tempos e talvez dessa última década e talvez dos últimos 20 anos o Fortaleza já se reinventou de tantas maneiras e já tem tantos feitos tantas histórias pra contar que o 3x1 do central ele fica banalizado talvez uns 4 no Boca Juniors talvez na campanha que o time fez na Sul-Americana que talvez há alguns anos esse time estava na Série C que foi pra Série B e está na Série A e hoje na Série A já não é nenhuma novidade não é que teve um ano de uma história excepcional não as histórias do Fortaleza são excepcionais então assim é um trabalho muito bem feito é um trabalho muito do Voivod muita diretoria muito desses jogadores que já não são os mesmos que trabalharam com ele nos últimos meses então assim tem muita coisa pra contar a gente vai pra uma quarta de final do Sul-Americano não é nenhuma novidade mais nisso daí a novidade seria se o time estivesse parado no central ontem aí seria uma grande olha que coisa que surpresa que o Rosário Central o tradicional seria uma tragédia até eliminou o Fortaleza não o Fortaleza passar do central hoje é banal virou normal o Fortaleza ganhar do Boca Juniors como ganhou e ganhar do River Plate como enfrentou na última Libertadores quando disputou também ficou banal então assim porque é uma grande história de um grande trabalho que a gente toda semana tem que atualizar o que está vendo isso é maravilhoso para o clube e se você observar o campo campo no primeiro tempo termina no primeiro tempo 45, 47 minutos tal é assustador é você pensa hoje complicou os caras estão sabendo neutralizar os caras estão conseguindo jogar com resultado hoje complicou toma um gol com dois minutos mas antes dos dois minutos quando os jogadores vão subindo para o gramado você bom de cara você já não viu o Rosseto o Rosseto estava fora você não viu o Zé Wellison tinha saído você não vê também o Pedro Augusto ele teve a coragem já estava jogando sem um que era o primeiro que estava jogando bem como o primeiro volante primeiro, segundo que era o Rosseto ele teve a coragem de trocar os outros dois que protegiam e ele colocou dois jogadores que foram determinantes no segundo tempo o Hércules naquela na picadinha um jogador que marca que diminui o espaço e que quando tem a bola chega e o Sácia participou o Sácia é um jogador o Lucas Sácia ele é um jogador de 34 anos que construiu a carreira fora do Brasil jogando em centros muito pouco conhecidos rodados mas alguém observou esse jogador e trouxe o jogador ele participa dos gols ele constrói os gols o cenário do primeiro tempo nem parecia que existia que existiu porque o Fortaleza mudou completamente o cenário do segundo tempo um time muito mais vibrante muito mais agressivo ah não tinha o Marinho também que foi o jogador que fez o gol lá na Argentina e aí a gente vê também dentro da evolução desse projeto o fazer mercado do Fortaleza a montagem do elenco para essa temporada acho que no ano passado pegou muito isso também e é como que tem né Glócio não se endivida para isso exato com o que tem mas no ano passado pegou muito e agora nesse ano acho que eles já foram também mais pontuais no mercado entendendo o que precisava trazendo ali as peças já pensando nesse calendário também que seria mais um elenco maior um elenco maior então também mostra a evolução desse projeto Fortaleza se entendendo já dentro desse contexto não e a semana passada só para lembrar não tinha o Tinga é não é isso o Lucera era dúvida para ontem também não era isso é um Fortaleza tão cabaleônico que talvez um dos grandes meias do futebol brasileiro hoje que é o Pochettino nem brilhou ontem a gente fala que o Fortaleza que ganhou e virou contra o central sem um meia que talvez seja um dos principais meias do futebol nacional o campeonato brasileiro não precisou então assim Fortaleza se você não se atualizar você perde um pouco o fio da meada porque a quarta opção do domingo vira a primeira opção na quarta-feira e ela joga bem a primeira opção do domingo na quarta-feira talvez ele passe sem ser notado pode ser poupado o Lucero que fez o gol ontem ficou semanas fora o Renato Kaiser que estava no Criciúma no começo do brasileiro volta ao Fortaleza para ser importante para o time ganhar jogos muito duros para ganhar do Cruzeiro em Cariaci com o Cruzeiro que estava até então muito empolgado antes daquele jogo então assim tem muita história para contar e as histórias do Fortaleza vão se misturando porque o trabalho é tão bem feito que o reserva de ontem vira titular amanhã e o titular de amanhã vai virar o quarta opção a quarta opção vira a primeira opção e joga muito bem no jogo de mata-mata contra um time tão grande como o Rosário Central tem muita coisa boa para contar e se você não se atualizar acompanhar o Fortaleza dia a dia você não entende direito o que está acontecendo e ele vai te contando histórias novas todo o tempo e vai de novo entre os oito melhores da Sul-Americana e vice-líder do Brasileiro e prometendo muito mais o Breno Lopes falou com a gente aqui que ele não estava no ano passado mas que ele sabe com os jogadores da obsessão que é a conquista de um título internacional assunto para os próximos dias que o Fortaleza encontra reencontra o Corinthians em uma fase mata-mata de Sul-Americana e domingo pelo Brasileiro também se encontra no Castelão e no fim de semana pois é vem coisa interessantíssima por aí turma fim de papo aqui no nosso Esporte Center Marra beijão sempre um prazer estar contigo obrigada pelo carinho Pratos da mesma forma viu sempre um prazer estar contigo muito obrigada um beijo até a próxima e obrigada a você que esteve conosco também beijo grande tchau então tá aí pessoal foi o corte do canal do Youtube da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Fortaleza 3x1 no Rosário Central e já pensando aí no Corinthians nas quartas de final gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol